Como é bom acordar em plena natureza, sem nada para fazer. A vida no campo é um sossego e o tempo corre devagar. Que prazer não ter obrigações, não ter tarefas, não ter o que arranjar ou arrumar. Todo o tempo é para desfrutar. Restaurar o brilho, limpar os sentidos, iluminar o espírito, cuidar dos detalhes, mergulhar e... Voilá! Ficar de alma cheia. E depois de um dia livre, com a cidade tão longe, aproveitar bem a tarde, sem seguir receitas, sem ter pressas ao destino, andar ao sabor do vento e vaguear pela praia, mesmo aqui ao lado. E porque o melhor fica sempre para o fim, a refeição é servida a gosto. Grandes vinhos, pratos feitos com muita alma, para que os dias sejam perfeitos. feitos de momentos únicos. Costa do Vizir, Beach Village.